Oi, amores da minha life! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Planeta da Lari! Pra começar o vídeo com o tal direito, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações que todo vídeo que tiver aqui o YouTube vai mandar pra você, tá bom? Deixa aqui nos comentários algum comentário bacana, comenta que eu tô linda, compartilha com seus amigos essa grande e gostosa! Gente, hoje o vídeo tá muito especial, tá cheio de vídeo bacana, tá com jurados maravilhosos e hoje é o penúltimo episódio do reality show que parou o Brasil, o namorado para a Lewis. Um verdadeiro sucesso, milhares e milhares de pessoas mandaram seus vídeos querendo essa grande e gostosa, minha jasmin. Mas só uma pessoa vai ganhar esse grande prêmio, tá bom? Falando em prêmio, conheça agora os prêmios que os vencedores do reality irão ganhar. Esse é o penúltimo episódio onde a gente vai selecionar três participantes que irão para a próxima fase, que é a final, tá bom? É só isso mesmo, muito obrigada. Música Oi meus amores, agora é hora de conhecer os meus jurados maravilhosos, tudo viado, viado, com sapatão, que se entrar na igreja pega o fogo. O primeiro jurado é, ele que é dançarino, ele que é ator, é um gostoso, é um bicho gostoso da... Conheçam agora o David. Eu sou o David Maschetti, tenho 29 anos, sou de São Paulo e é um prazer aqui estar com vocês. E é isso, né amores? Vamos voltar, eu quero ver quem vai sair melhor nessa palhaça. E agora também vamos conhecer ele que também é viado, viado, só tem homens sexuais nessa live. Ele que é um gostosão maravilhoso! Eu não ia dizer nada, gente, mas eu vou causar uma intriga aqui entre ele e o namorado dele. O namorado dele tá dando em cima da Gabô, Gabô me falou. Falou, falou! Conheçam agora uma salva de palmas para Álvaro Charu! Uau! Gostoso! É pra aplausos de fé, igreja! Gostoso, meu pedido! Oi gente, prazer, sou Álvaro, tenho 22 anos, estou aqui para julgar cada um de vocês. Ela é a caminhoneira mais gostosa desse Brasil, ela que é lésbica, vem com tudo, Gabô! Eu adorei que ela falou a minha maior especialidade, que é ser lésbica. Então gente, eu sou Gabô, tenho 27 anos e sou lésbica, sapatão e é isso. Estou aqui para julgar todo mundo, viu? E digo mesmo, na cara, que eu não gosto. É verdade que se vocês não fazem minha pele, vocês pegam fogo? Eu não gosto nem a porta na calçada, para não correr o juro. Mas enfim, gente, aqui é um like gospel, tá? A gente vai julgar os meus candidatos. Se alguém der em cima de algum candidato meu, eu meto-lhe a porrada, tá bom? Eu meto até o furo, na minha cidade a gente resolve tudo na base do furo. No final de cada episódio, eles vão escolher alguém. Cada um vai selecionar um candidato. Vamos conhecer os participantes, bosta. O meu é São Gabriel. Tá um segundo, gente, é que a Globo tá com um problema. Vocês estão vendo ele? Menino, parudo! Eita! Nossa! São! Conheçam agora o gostoso do Gabriel. Oi, Leandro, tudo bem, meu anjo? Meu nome é Gabriel Agulani, eu tenho 26 anos de idade. Atualmente moro em Goiânia. Eu tenho um traço no interior de São Paulo, no Rio de Janeiro, em Curitiba. Eu gosto muito de viajar. E eu tenho certeza que eu levaria você pra Califórnia, porque você tem esse jeito seu de mulher. Melhor pra cama. De mulher bonita. Ou quem sabe pras Maldivas. Ou quem sabe fazer um gol fletado e ir pros dois lugares ao mesmo tempo. O primeiro nome que vem à minha cabeça quando eu penso em você é você. E não tem como falar outros nomes, porque eu só penso em você da hora que eu acordo, da hora que eu vou dormir. O fetiche que eu tenho, eu tenho muito fetiche por pepino. Eu acho muito bom que eu sou a hora, gata. É o que, velho? Mentira. Ô, Márcio, desse tamanho, Márcio. Minha amiga é passiva, Gabriela. Eu queria que você aceitasse, velho? Eita! Vem sentar em mim. Eita! A hashtag que o Brasil quer ouvir. Ele tá com pepino na mão, né, gente? Ah, um pepino desse tamanho, até eu. Achei ele muito extrovertido para uma primeira conversa, né? A primeira conversa dele, eu achei, como é que eu posso dizer, malicioso demais. Eu achei um pouco assim. É, amigo, eu achei também que ele já veio falando que pode levar pra vários lugares, Califórnia. E quem disse que Leuris quer o dinheiro do rapaz? Não, quero não. Para com isso. Quem disse que ela pode, o coitado do Noé, bem aqui no interior da lagoa, ela pode querer vir pra cá. Ai, gente, eu tô numa vibe mais vegana, mas eu gosto mais de coisas simples. Eu gosto, sei lá, de uma obra. Se quiser me levar também lá pra gente fazer uma obra. Eu achei ele no começo muito certinho, assim, falando certo. Depois ele veio com pepino, com o negócio. O cara, eu falei, eita, caralho, fodeu tudo. Uma valida de novo. Eu achei um delícia. Mas qualquer coisa, se a Leiris não quiser. Eita, já estamos fazendo o olho aqui. Agora eu entendi porque ele me julgou o tanto, porque ele quer ir pra ele, gente. Não, gente, velho, cala num c**o. Olha a campina. Não, cara, não, 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 não. Não corta os outros, não. Gente, nota pra ele qual que vocês vão dar. Gente, eu vou dar uma notinha, assim, nem tão desprezível. Eu gostei, ele é parrudo, né? Parzudo. Tu quer uma coisa que se eu fosse gay mesmo, eu pegaria, né? Mas a história que ele viesse com pepino, eu mandava ele pra casa da peste. Então eu vou dar uma nota, assim, seis. Vou dar seis. Deve, Jamila, e tu? Então, assim, eu não vou dar uma nota nem melhor nem pior, apenas diferente. Eu vou dar um sete, porque, assim, no começo ele me convenceu. Só na parte do pepino que eu fiquei meio assim, mas tudo bom. Vai um sete pra ele. Amigo, Álvaro, qual nota tu dá pra ele? Eu vou dar... Acho que ele ia dar dez, sabia? Eu já ia xingar ele. Não. Ó, eu vou dar nota sete também. Tá, eu vou dar dez. Eu quero ele na minha cama agora. Ai, safada. Só pelo músculo, né? Vamos lá para o próximo participante, gente. O próximo participante é o Jefferson, tá bom? Vamos lá, conheço o Jefferson. Também conhecido como dono do meu prequito. Oi, Leliz. Tudo bem? Eu sou o Jefferson. Eu sou uma pessoa que tá me anunciando com dois. Tenho 29 anos, sou de Curitiba. E eu fiz uma paradinha pra você. Vou ler, porque tá aqui na minha boca que eu acabei de fazer. Eita, bíblia. Vixe. Se a Leuris fosse o fácil que eu não achei que era, não iria mais ter esse concurso, não. Eu sou cantora. Eu já iria ser o seu namorado. E também dono desses seus peitos. Eu largaria o meu pai para te ter. Vixe. Vixe. Varia um dueto cantando com você. Ele está lá. Eu não canto bem, porém eu não desafio. Certeza? Não ligo se você é menina, se você é menino. Tô menino, não. Eu quero namorar com você, Leuris. Só que eu rimou. Eu quero formar uma família com você. Porém, isso não depende só de mim. Pra isso, você tem que escolher os seus fãs também. Oxi, essa fé. Eu quero tanto, tanto, tanto mamar você. Pega o seu bilão e soca no meu. Que vassalha é essa? Ele ainda acabou com uma carinha de mal. Mas ainda uma fonte. E aí, gente? Olha, gente. Eu achei ele um gato. Achei que ele é um gato. Ok. Primeiro ponto. Primeiro ponto. Eu não entendi uma coisa. Me ajudou ele. Ele é casado? Ele é infiel. Isso que eu ia tocar. Ele falou que ia deixar o bode dele para ficar com você. Vai fazer a mesma coisa com você. E aí, tome gaia. Não, não. Gente, a minha preocupação não é essa. Não, a minha preocupação é ele ter namorado. Ele não é hétero, não. Como assim? Ele é hétero? Tá. Então eu também sou. Mas como é que ele quer uma gostosa se ele já é casado com um homem, gente? Se fosse uma mulher, eu conseguiria disputar. Ele pode ser... Ele pode ser o... Um bi, né? Um bi. Ah, pois valeu. Vamos lá, gente. Um bissexual. Vai lá, gente. O que vocês acharam? Vamos lá. A rocha. Olha, bonito. Na questão beleza, ele passa. Infidelidade já não é uma coisa que eu quero para você. Ah, eu quero uma coisa. E tu, o que aches? Ávaro! Oi! Eu achei o menino bonito, né? Ele tem uma voz bonita. Mas a partir do momento que canta, que faz uma serenata assim, antes de desconhecer, eu achei meio broxante. Não sei o que você se sentiu. Mas eu achei broxante. E ainda com a música de Crite, de Deus, né? Que é a música do Williamson Nunes, com a da Priscila Alcântara. Eu achei nada a ver com nada. Dô nota 4 pela coragem. Ai, gente. Bom, eu também, assim, pela beleza ele passaria. Mas é que a gente não tá julgando beleza. Então, assim, ele pecou quando ele falou que namorava. Eu acho que ali, tipo, os números deles caem, foi pro chão. Enfim, eu vou dar uma nota 5,5 pra ele também. E é isso. É que você vai sofrer, amiga. Esse pensamento monogâmico é muito enxiquado, tá? Não é geração Z, não, tá? Mas, assim, gente, teve esse negócio dele aí. Ele é um gatinho gostoso. Olá, periúcha da boa. Mas eu achei interessante a paródia. Se esforçou pra fazer um roteiro da paródia, sabe? Rimou? Não rimou. Mas eu acho que a intenção, às vezes, conta muito. É verdade. Depende. Eu achei... Depende de como você olhar, né? Eu achei meio cringe. Mas tem gente que gosta. Cringe? Olha, cringe. Cringe. É, é. É, é. Ai, Beto. Sai do Nordeste, menino? Já vem aqui, te falei. Toma no cu, bando. Me pau no cu da porra. Nota 4. Nota 4. Pra não fazer desfeita. Teve o trabalho de gravar e mandar, né? Vamos para o próximo. Próximo candidato. Ai. O próximo candidato é o Pedro, gente. Hum, já gostei do nome. O Moreno é um gostoso. Ai, gente. Perto, gente? Sim. Sim. Tá preso, né? Tá. Olha a transição que ele fez. Olha a transição. Olha a transição. Dá play, Kinga. Meu Deus. Eu amo minha paixão. Leira Scléia, vem ficar perto do meu peitão. Sou João Pedro. Sou de Teresina. Então me dá uma chance, Leure, de fazer parte da sua vida. Você é cobiçada. Você é muito ajeitada. Então me dá uma chance, Leure, de nós fazer uma bagaça. Leurinha, você é uma loucura. Leurinha, você é minha paixão. Então vamos logo, Leure, fazer... Se espelhou do nada. E foi transição em cima de transição. Eu amei. Eu posso falar que eu amei. Eu amei. E foi transição em cima de transição. Foi o menino. Gente, pra conquistar uma blogueira de tal influência, tem que ser assim, tem que ser tudo pensado, editado, entendeu? Olha, eu achei... Ele se esforçou na transição. Agora estamos com um problema aqui de rima nos candidatos. Porque nenhum... Eu estou se esforçando. Foi paródia. Agora foi declaração de poema. Mas só está faltando uma rima. Eu já vou diminuir um ponto aí. Mas assim, eu gostei da simplicidade. Eu gostei do espelhamento no final da transição. Que teve dois dele de cabeça pra baixo. E eu achei que ele foi esforçado. E eu vou dar uma nota. Você pode dar nota? Pode sim, amor. Vou dar nota 8 pra ele. Desde que eu... O que tu achou, Neide? Eu gostei também. Achei que ele foi muito criativo. Transição em cima de transição. Ele deve ter usado 20 aplicativos pra conseguir fazer isso. Gostei também da forma que ele falou com você. É de Teresina. Mora perto de você. Então eu falei, eu vou dar 8 e meio. Não, não, não. Não, não, não. Ó, Grinho. Gente, eu amei. Eu achei ousado. Eu achei... Como é que eu posso falar? Rúbico... Rúbico não, como é? Rúbico... Rúbico, Rúbico. Rúbico, parabéns. Já saiu de... Dicionário do Álvaro. Eu achei... Eu achei que ele movou. Ele botou efeito, botou transição. O homem é bonito também. Um grande parrudo. Gostei. Vou dar nota... Nota 3. Ela tá brincando. Nota... A Leone deu uma... Eu vou dar logo. Eu vou dar logo. Vamos agora pro... Meu nome desse doido, meu. Igor. Tão vendo? Eita, que caralho. Tô nozeleira. Tô nozeleira. Tô nozeleira. Tô nozeleira. Parecia um pornô. Peraí, já metiu que é um Apple Watch disfarçado. Gente, e... E esse vídeo é um oferecimento. Tá sendo patrocinado pelos irmãos dotados. E eu espero... É x-vídeo, é? Vamos lá pro Igor, gente. E aí, Leorice. Firmeza? Me chamo de problema. Tenho 24 anos. Sou aqui da cidade de Santa Luz, Bahia. Tô te devendo uma vinda aqui. Vou fazer meus corre, hein? Pra pagar essa passagem pra você chegar aqui. Colar aqui comigo. Até porque no dia dos namorados eu quero te levar a um lugar top ali. no açude tapera. Pelo menos tem local. Né, minha delícia do peitão grandão. Como chefe aqui das áreas, eu vou falar pra você que você vai ser a princesa que vai comandar tudo aqui. Seu presente vai ser comandar a região toda aqui. Vixe, Bebê Ferreira. Como não tô podendo sair muito, né? Te trazer aqui pra casa mesmo, nega. Até porque quando eu lembro do seu nome... Falou, Leorice Créia, eu já lembro da Jasmine. Ai. Não tem como não lembrar da Jasmine quando fala pra mim. Tudo que vem na minha cabeça. Inclusive, meu maior mico na hora H foi que eu chamei pela Jasmine. Prova de amor, nunca fiz nenhuma, mas pra você eu faço o que você quiser. E faço o que você quiser, não é só você me aceitar como namorado da Leorice. Eu achei inovador também, gente. Que é uma pessoa que se mancha o que é sem esconder, né? Ele botou uma power bank junto com o smartwatch na... Com o smartwatch. Vale muito a pena reforçar que é um smartwatch. Uma coisa meio ruivinha de marca e eu gostei muito. Eu achei ousado. Queria. E eu gostei também de mexer com minhas estruturas vaginais. Já tá tudo aqui, ó. Esse aí, eu achei assim... Eu já sei que ele tá fazendo isso é uma coisa que não é. Porque a gente já viu a faça da tornozeleira. Já entra no quesito personalidade. Não é verdade? Agora assim, toda reganhada. Já queria uma coisa... Já foi um ponto fraco. Queria lhe seduzir. Pelo visto, conseguiu, né? Mas... Eu... Eu gostei médio. Vamos dizer assim. Gostei médio, né? Valeu ali. Falou da Jasmine. Doze centímetros. Falou da Jasmine. Mas... Se eu for dar nota, nota cinco. Vai, amigo. Fala o que você achou dele. Bom, eu achei no começo assim... Eu fiquei assim... Nossa, um bandido. Vida louca. Da quebrada. Como assim? Aí depois eu vi um Apple Watch e eu não entendi mais nada. Aí ele dando de malandro, papo, falando gíria. Mas às vezes a voz dele dava uma... Mas valeu papo, valeu papo. Ele te promete muito coisas assim. Eu acho que ele vai te fazer uma vibe assim... Bibi perigosa. Então eu vou dar... Vou dar oito pra ele. Porque eu gosto dessa coisa de... Baile de favela. Acaba com a minha vida. Destrói a minha vida. Adoro também, gente. É... Nota cinco. Pronto pra passar. Cinco passa. Cinco passa. A autoestima do menino que dá cinco. É, porque ele já deu oito. Eu não achei isso tudo. Ai! Vamos agora, gente, para o Erlson. Ai, até gostei do nome. E meu povo, eu tô aqui num hotel, né? Confinado, vai com reality. Mais um... Oi, mais outro? Não, é BBB. Não gostei mais. É o quê? Namorado, cara. Tá isso, gente. Tá ficando com atacante. Olha aí. Achei, eu pensando que era pro BBB. Passar daqui, pra perfume. Pra poder vim. É isso que ele tem um... É, 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 é. O que é que o nome é difícil? Ah, meu, Luiz. Ah, Luiz, sabe quem é? Eu não se faço de doido, não. Você já veio aqui no Ceará, várias vezes. Já comeu muita rapadura e outras porraduras também. Tenho 27 anos, vou fazer 28 dias 6 do 6. Eu acho que pro inferno. Porque ali é uma... Demoniazinha. Um anel de noivado. Tá no dedo. Gente... Não gosta de você, não. Vem, Luiz. Já se menininho. Oi, Luiz. Mamãe. Ai. Foi eu ficar salveiro. Melhor, maior prova de amor próprio. É a Luiz olhar pra mim e dizer assim, ó. Eu tô louca. Eu quero comer bosta. E eu cagar na cara dele. Eu gosto na cara dele. O resto, gente. Olha o biscoito. Meu povo não era BBB, mas era o reality do namorado para a Leuris. Meu amor do meu ovão grandão. Gente, o que foi isso? Eu não entendi na minha vida, gente. Foi um vírus cavalo de Troia que entrou aqui? E nada que tu me deixou no meu vídeo, gente. Eu achei que ele queria muito o biscoitinho. Tanto é que tirou o print da tela do perfil dele, Leuris. Vamos ver se ele não quer ficar com você por esse. Vamos ver também, né? Eu achei. Eu senti um certo interesse. Mas calma, mulher. Tem tanto pra tu escolher. Tá bom, né? Bota a cabeça, amiga. Eu tô chás contigo, Gabó. Tenho. Tenho chás contigo. Gabó, tenho chás contigo. Ai. Tenho chás contigo. Hã? Tenho? Tô entendendo nada, não, Leuris. Tu tá dizendo nada. Tô chorando, é. As dicas surda. Eu tenho chás contigo. Ah, se você tem... Se você tem comigo, óbvio, meu amor. Todo mundo. Tu acha que não... Tá ficando assim hoje aqui, ó. Ó, meu... Bota bem no meu olho. Olha bem no meu olho. Eita! Olha, eu gostei. Gostei e não gostei. Por quê? Porque eu acho que gente que é igual se dá bem. Porque tipo, eu e o Alan somos muito iguais, assim, na brincadeira, tudo. Mas no momento que aquilo extrapola e ele quer ser você, aí meio que pode ser um desafete. Sabe? Pode ser que você enjoa e mande ele por dois dias. Então, Dona Nota 1. Mas ele é bonito, ele é... Ele é engraçado, divertido, mas tudo é pra um. Ai, meu Deus, eu não comento com você. Eu não gosto de viado, gente. Ai, eu não tô chorando. Davison, me fala o que tu achou. Bom, é. Eu vou mais ou menos na mesma linha que o Álvaro. Ele é muito parecido com você. Eu até achei que fosse o seu irmão. Ele trouxe a sua fala. Quando vocês falam que eu pareço comigo, eu fico triste. Ele trouxe o sotaque. Ele trouxe o seu timbre, entendeu? Ele vem até com o seu timbre. Não gostei também do biscoito que ele jogou ali na tela, mas depois a edição vai dar um truque, entendeu? Eu vou dar quatro pra ele. Eu vou dar a nota 3,5 por questão do atacante, que ele não cuidou. Se ele não cuida da própria dentição, como é que ele vai cuidar do seu coração, Leris? Meu Deus. Então, pelos cálculos aqui, pelos cálculos, a soma dos votos do Ellison, ele ficou com um total de dois votos. Parabéns. Já tem. Próximo candidato. Agora é o Leanderson. Olá, Leris Leanderson. Aqui mais uma vez. Nesse vídeo, eu vou contar pra você a nossa história. Ou pelo menos a fanfic mental que eu criei, né? Tudo começou quando, coincidentemente, a gente sentou no mesmo busão, um do lado do outro. Eu olhei pra você, você olhou pra mim. Bateu aquela química, sabe? Isso foi, tipo, amor à primeira vista. Um pouco antes de eu sair do ônibus, eu não resisti e pedi teu número. Você, um pouco tímida, deu. Só que daí a gente marcou de se ver e se conhecer um pouco mais. Então a gente saiu pra bastante lugar. A gente foi a várias praias. Assistimos vários filmes juntos no cinema. A gente foi pra vários restaurantes. Porque eu gosto muito de comer. É importante, na verdade, né? Porque é bom pra fortalecer, né? Os ossos. Daí o inevitável aconteceu. Não tinha como fugir. A gente se casou. Tivemos nossa lua de mel. Só que daí tem um problema. Eu fui parar no hospital. Não sei bem o que aconteceu ou como aconteceu. Só sei que eu quebrei alguns ossos. Mas, enfim, passou. Hoje nós temos cinco filhos lindos. E o resto da nossa história ainda tá sendo escrita. Bem, pelo menos aqui dentro. Bye bye, love. Cheers. E aí o que vocês acharam, gente? Pode falar mais do que criativo. Eu achei inovador. Isso. Assim, você com certeza não vai ter nenhum outro candidato tão criativo quanto esse. Eu achei que ele foi assim. Ele foi cirúrgico. Gente, ai, tô chocada. Eu gostei da historinha. Teve uma edição por trás. Eu gostei assim, gente. Gente, não é qualquer peito que você tá... Ai. Ai, gente. Ai, gente. Eu tenho sensibilidade no fim. Entende? Eu tenho sensibilidade mais louca. Ai. Teve um cuidado pra fazer um roteiro, uma edição. Porque não é qualquer pessoa que... Não é quem é que eles tão concorrendo, não. É a Kenga. É a Kenga. É a Kenga. Eu quero um cuidado. Então, muito obrigada. Esqueci teu nome, mas você mora no meu coração, tá? Nota, gente. Nota. Olha, eu vou dar uma nota nova ali, Anderson. Só queria um ponto... Pra... 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 E vocês tão... Bom, eu vou dar a minha nota, então. Eu vou dar a nota 9,5 também. Gostei muito dele. Ele foi muito criativo. Eu achei ele, assim, diretor, assim, sabe? Ele foi diretor, ator, produtor. Então, assim, ele soube. Ele teve o gingado. Ele já formou a sua família. Então, acho que ele é um candidato fortíssimo pra estar aí junto contigo. Eu vou dar nota 2. Tô brincando. Tô brincando, gente. Vou dar 7. Nota 7. Achei que tem um conteúdo. Não é só pegar um apoio bom aqui junto com o smartwatch e botar na perna. Ele mostrou que sabe editar, que sabe construir história, que é fã piqueiro. Gostei. Nota 7. Eu vou... Isso, pai. Tudo bem? Oi, gatinho. Eu dou em cima. Se der mole, eu... Se der mole, é papo. Pai, eu tô no meio do negócio aqui. Cala a boca. Pronto. Álvaro! Eita, vai. Vixe. Dono do meu cabaço. 30 segundos de vídeo tava ótimo pra ele. Às vezes mais é menos, né? E ele mandou... Gente, ele mandou 2h45. A gente vai estar no máximo 2 minutos. Porque eu não sou nem... Não sou nem um filme aqui, não. Tá bom? Eu vou te dar de um conteúdo, né? Vamos lá. Vamos lá. E aí, galera. Primeiramente, eu quero agradecer a todo mundo que votou pra eu estar aqui, né? Eita, peleja da boba. E tô aí, participando do negócio da Ladies, né? Pra ganhar o preciosinho dela. E eu já vim aqui as sugestões que ela deixou pra gente fazer os vídeos. E eu achei muito engraçado. Porque me fez relembrar algumas coisas da minha vida que eu já passei em relação aos relacionamentos, né? E aí, eu vou contar um pouquinho pra vocês. Eu me chamo Wagner, tenho 26 anos. Eu sou de Maceió, Alagoas. Eu fiz um... Oxe, bicha! Daqui! Na época, eu namorava com uma menina, olha. Na época, Eta. E aí, eu pedi pros amigos em comum. Fazer uma surpresa pra ela, pra pedir ali namoro. E na época, eu usei até uma aliançazinha. Comprada mesmo de revista, mas... Pra oficializar esse namoro. Eu pedi pros meus amigos falarem pra ela que eu tinha sofrido um acidente. Isso eu me escondi no quarto. Né? No quarto da avó dela. Meus amigos chegaram lá falando pra ela, ó... É... Quando ela chegou, né? O Wagner sofreu um acidente de moto ali e tal com fulano. Corre, corre! Ela saiu desesperada. Eu fui buscar ela do lado de fora. Quando eu cheguei lá, só faltou me matar, né? Um acidente. E eu tava lá. Aí, entreguei um ramalhete de flores e as alianças. Comprou um bico, eu passei na hora H. Eu tava com outra, isso já foi outra ex-namorada. Na casa da mãe dela. Morava ela, o irmão, a irmã, o pai. E aí, teve duas ocasiões, mas vou contar a primeira. A primeira foi quando a cama quebrou. E aí, a casa, ela não tinha, tipo... Não era coberta, assim. Era só a telha, né? Só tinha as telhas. Então, dava pra ouvir nos outros cômodos fácil, né? Qualquer coisa. A gente não vai fazer... Já, daqui a pouco vem a terceira. Ele vai começar a falar da outra relação. O Alvo já tá dormindo, gente. Ó, gente. Tipo assim, minha gente. Como é que você quer conquistar o coração de uma garota? Mais precisamente, de uma quenga, se você só falar das suas ex? E agora sim, se você quiser ingressar no ramo de depósito, a gente já sabe que ele tem um. Depósito de bebida, né? Porque apareceu logo duas fritas de cerveja atrás. Olha a coisa que essa lésbica repara. Só em cachaça. Mas assim, achei muita conversa. Ele é bonito. Ele é bom de face. Mas, muita conversa de ex. Eu acho que ele perdeu aí o fio da viada, viu? Nota... 5,5. Bom, achei ele bonitinho também. Mas quando começou a falar das ex e ex pra cá e ex pra cá, ainda bem que a gente cortou. Porque senão ia chegar a terceira ex e ele não ia falar dele. Então, eu não conheci muito ele. Eu conheci mais as ex dele. Então, assim, eu vou dar uma nota... Vou dar 5 pra ele. Eu vou dar nota 6. Gostei da aparência, né? Mas só fala de ex. E eu até dormi, né? Muitos papos sobre ex. Já no público, se fosse um primeiro encontro, eu deixava ele aí na mesa sozinha do bar e ir embora. Vou me vingar, vou pegar ex dele pra ele aprender. Para de falar dela. O tempo que ele tinha pra se apresentar, se mostrar, né? Mostrar um conteúdo, ele foi falar das ex. Então, não esqueceu o passado. Mas é muito bonito. Parabéns, viu? Mas eu vou mandar um direct, gente. Vai que, sei lá, uma coisinha casual acontece, né, gente? Um durex da boca e mama com a boca. É, bom. Essa, não. Vamos agora para o último candidato, gente. Que é o Matheus. É aqui, gente. Meu nome é... O vice na frente da igreja. Mas ele tá vivo? Está começando agora a invocação do mal. Meu nome é Matheus Bastos. Tenho 23 anos e moro em Pindaramirim, Maranhão. Quero muito ganhar esse reality pra ter o prazer de namorar essa grande gostosa. Pra onde eu levaria ela? Pro nosso famoso cais. Aqui a gente já bebeu uma boa cerveja e comeu um bom de dar gosto. Que é só o que o meu orçamento tá dando. Depois a gente iria pra um motel cinco estrelas. Mais conhecido como construção abandonada. Ai, Belice. E você já responde a pergunta do feitixo. Feitixo. O que é que esperar, Leuris Cléia, pra gente realizar juntos? E pra finalizar com chave de ouro, eu tenho um presente pra ti, Leuris Cléia. Eita. E o never you were... Isso foi ele que cantou. Foi minha gente. Em nome de Jesus, se esforçou demais. Eu sou o meu orçamento de Deus, Leuris Cléia. E peraí que eu tenho mais um presente. Isso aqui é pra casa de uma parte do fogo. Porque um é bom, dois é melhor ainda. Meu avô, eu quero que ele vem logo aqui pra gente brindar a nossa felicidade. E pra tu não dizer que eu não fui romântico, tem toda essa decoração e um anel de compromisso. Vixe. Ele me ganhou na construção. Adorei. Ele me ganhou na obra. Ele me ganhou na obra. Criativo. Gastou dinheiro pra fazer a decoração. Aquela caixa de papelão, ele não tem em casa. Não foi barata. Não foi barata. Minha gente, balão de coração. É, não é barato. Gente, eu só tô acostumada com o povo. Se o cara, tipo assim, pagar o lanche pra mim, arragar o meu coração. Mas ele fez tanta coisa. Então, tipo, meu Deus, eu sou só digna desse amor. Sabe? Gente, tinha balão de alho de Hélio Gás. Como que é o nome? De alho? Tinha assim, balão de alho. Delícia. A gente tempera assim, ó. Hum, dois, dois, três. Balão de alho. Balão de alho. Super gostoso, gente. Super recomendo. Gente, eu vou dar um oito e meio. Ah, Vemário, o que precisa pra vocês? Darem um desce pra uma pessoa. A pessoa tem que abrir a boca dela, sair... Tem que ter tudo. Tem que ter a beleza, o conteúdo, a edição. Tem que ter tudo. Ele é um gostoso. Ele é um gostoso, tá? Gente, aparece no negócio. Se você achou, não é legal. Eu vou dar as quinze pra ele. Vou dar as quinze. E aí, gente, nota? Bom, eu gostei bastante também. Mas a gente não deu dez, porque é muito essa linha do Álvaro mesmo. Tem uns que tem beleza, mas não tem conteúdo. Outros tem conteúdo e não tem beleza. E aí, a balança não dá certo. Mas eu gostei dele. Ele fez vários, vários, vários fundos, assim. Uma hora ele tava lá. É de São Luís do Maranhão. Uma terrinha maravilhosa. Então, assim, eu vou dar nove pra ele. Porque ele fez uma transição, que ele tava num ambiente. Depois ele já tava no meio da caixa, abrindo a caixinha de anel. Então, assim, foi tudo. Achei pro Jack. Achei pro Jack, é. Eu vou dar nota 9.9. Porque faltou só... Ah, eu te amo, Sabinho. Faltou só um pouquinho. Mas eu achei ele cultural. Achei nordestino, uma maçã de suas origens. Achei Juliette. Gostei. Isso que... Tá vendo, gente? Aprenda da avaliação, viu? Bande feios. Aprende com a Aurinha, tá? Pois, gente, agora é a hora de conhecer, de vocês votarem. Qual candidato vai pra final, tá bom? Cada um vai escolher um inédito. Álvaro, qual candidato aqui pra você vai ser seu selecionado? Se, 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 se... Vai ser... Eita, meu Deus! Aqui que sou vagata aqui. Vai ser o seu selecionado. Que vai pra próxima fase, pra final. Que você acha que ele caprichou no vídeo. Que ele teve um desempenho. Que ele se esforçou. E aí, pra quem vai ser o voto? Eu vou com o Matheus, então. Palma, gente! Palma! Quem é o seu escolhido para ir para a próxima fase? Bom, eu gostei do Matheus também. Mas é o Leanderson, né? Que foi que você, com o ônibus, fez toda a produção, não foi? Isso, isso. É, então eu vou no Leanderson, porque eu gostei da produção dele. Mas, inclusive... Eu adorei o Gabriel também, mas pra ladies eu dou o Leanderson, mas o Gabriel... Ai, que cafada bandido nojenta. Quais palmas para você? Agora é com você, Gabo. Quem você escolhe? Gente, é assim, eu gostei muito da simplicidade de Pedro. Pedro já começou com uma transição ali, humildade, com um coraçãozinho de papelão. Achei, ele ainda tentou fazer um poeminha pra você declarar, achei romântico. E eu, como uma boa pisciana e uma boa sapatã também, emocionada, gosto de uma coisa, de uma vibe mais romântica. Então, meu, 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 minha escolha é o Pedro. Ai, moleca, age. Mas, gente, vocês são participantes que... Me siga, me siga! Porque é ser lixado, né, arrombado? Gente, pois é isso. Muito obrigada por terem participado. Espero muito que abra a porta na carreira de vocês. Que eu tenho certeza que vai mudar a vida de vocês, desse vídeo. Sabe? Deixa eu parar a gravação aqui. Não, peraí, peraí! Me siga, me siga! Ai, né, você tem que falar! Me segue no Instagram, me segue no Instagram, me segue no Instagram! Olha o meu bicharo! Editor, bloqueia ele, bloqueia ele, por favor! Segue, me segue! Pronto! Só falta 4 mil pra eu bater meu milhão, me segue, arrombado, agabou, pô, tá leão! Fala alguma coisa, tipo assim, tu agradece, fala que foi o maior sonho da tua vida participar desse negócio, sabe? Leônis, eu queria de coração agradecer o convite, porque você, tu sabe, o quanto eu sonhava em te conhecer. Viu, Leônis? E participar aqui desse reality maravilhoso, queria agradecer de coração, minha gente. Vocês não sabem a emoção que eu tô sentindo. E é isso, espero lhe ver, espero lhe conhecer pessoalmente um dia, viu? E é isso, viu, linda? Bom, foi um prazer estar aqui com vocês. Eu já tive o privilégio de conhecer essa gostosona do caralho, entendeu? É gostosa mesmo. É, adorei o Jurados também, a fala de todos, adorei o Gabriel também, Gabriel, é isso. Você sabe que eu não botei em você porque era pra Leônis, mas ó, bem de contatinho, amor! Agora é o Álvaro, o Álvaro fez mutirão pra participar, gente. Ai, gente, entrou em contato com a assessoria. Ai, é que tem que ter a cota, né, gente? Tem que ter a cota do vídeo, vai, fala. Eu achei que eu nunca ia conversar com essa estrela pop, que é a Leônis Cleia, mas eu tive a oportunidade de hoje de conhecer. Amei, achei um pouco arrogante, mas com o passar do tempo, eu acho que a gente vai, né, formando melhor essa amizade. Amei o seu quadro aí, pra achar alguém que lhe suporte, se liature, né? E é isso. Espero ser convidado mais vezes. Amei todo mundo que tá aqui, Gabô, Deise. Um beijo pra todos e até a próxima. Então é isso, se você gostou do vídeo, não esqueça de ficar no gostei, se inscrever no canal, ativar o sininho, que é muito importante fazer aqui algum comentário, e me falar pra quem vai ser torcida. E não esqueça de me seguir nas minhas redes sociais, tá tudo aqui na descrição do vídeo. Até a próxima semana com um vídeo novo. Tchau! Louca!